Este vídeo é um oferecimento de Portal dos Créditos. Utilize o cupom GAMESIRIOUS e compre créditos mais baratos para os seus jogos. Link na descrição. Mas aqui a gente vai brincar com ele na solo. A gente tem um Sunil Kong na Jungle fazendo Lifesteal. Vai ser interessante ver como esse cara joga. Qual é a jogabilidade dele. E aquela semana a Malha Mística ficou adiada. Acabou porque meu PC ficou com problema durante dois dias. Eu não tinha vídeos gravados e acabou que eu nem tenho como lançar nenhum vídeo desse tipo. Eu vou ver se eu faço outra semana. A semana do Ishael. Eu não sei. Vamos pensar. Aparentemente eu tenho um TOT solo. Pode ser um Loki a DC. Um Loki na Dual Lane. Eu acredito que venha um Loki na solo e eles vão fazer tipo um TOT ADC. Será? Será que eles fariam um TOT? Oh shit. Vamos pensar aqui. É um TOT mid. O Agni a DC. Na Dual Lane no caso, né? Porque raramente se consegue fazer um Agni em ataques básicos. Nossa, mano. Errei tanto Hit. Será que a Kali é solo? Não, é o Loki. Ok. Inimigo perdido. Inimigo perdido à direita. Errei. Errei. Errei novamente. Ok, Sr. Loki Sr. Loki Louquinho, na hora que eu fizer a malha mística eu quero ver o que vai arrumar Eita, vai ficar recuado Ih, não quer confrontar Ok, double kill pra Kali? Não Beleza, o Loki pediu o gain que a Kali tá vindo Vou dar uma recuada aqui Que isso, que gain que foi esse? Ai, tem alguma coisa do Windows 10 rolando aqui Que isso, Kali? Que isso, novinha? Toma cuidado, né? Tem dois aqui Inimigo perdido à direita Um inimigo tem sido planejado Ninguém é melhor Oh, shit Na hora, cara Na hora, essa jogada foi mítica Que isso, Loki? Passou vontade Passou vontade, amigo Já era O kill não vem Cara, o que eu fiz com esse log aqui foi sensacional Na hora que ele ia me acertar a ult Eu já voltei Eu já voltei Ok Pior que tem tout não Tá, essa skin do Kronos aqui Que dá tout desse jeito Vou voltar à base Começar minha malha mística Pra eu brincar com esse Loki aqui Pra vocês que estão assistindo aí O que vocês acharam daquela jogada? Foi sorte Foi sorte Mas também foi intuição Então nem foi 100% sorte, né? Eu sabia que eu poderia sofrer uma emboscada do Loki Ele estava por ali E eu acabei arriscando, né? Dar uma ult Na verdade, eu voltei pra recuperar meu HP Não pra desviar daquela ult dele Porque eu nem sabia que eu ia tomar aquela ult Mas acabei tomando Imitando Beleza Como se eu me importasse muito com esse buff aqui, né? Recuar na rota do meio Recuar na rota do meio Eu vou brincar com esse Loki Na verdade, a gente já pode brincar, Loki O cara matou a Kali Lá do outro lado, velho Errei Errou Da taunt, amigo Não é que a gente vai tomar nem isso que eu te pego Vou upar 3 Muita gente gosta de upar 1 Eu gosto de upar 3 66 segundos pra eu voltar meu teleporte Nesse período aí A minha malha mística já tá pronta Inimigo perdido à direita É ok Por você eu vivo e morro Caraca, tem um Agni de meditação, velho Agora que eu vi Sei bem como é isso, né? Com Errar o tigre Beleza, a Sol já destruiu Já destruiu, não Destruiu o mid ali Eu já tenho minha malha mística Meu teleporte Bater um pouco nessa torre aqui Beleza, voltar à base Esse New Kong Não tem como te ajudar não Viu? Estou a caminho Pode ir embora Droga Nossa, cara Que isso, velho? Tanquei dois caras com duas ult ao mesmo tempo Tomei a ult da Kali Depois tomei a ult do Loki Nossa, a malha mística mitou muito Que isso, cara? Malha mística mitou muito Ela mitou muito a malha mística Sério Vou voltar à base Não dá pra ficar aqui, não Caraca Esse aqui deveria ir para os top plays lá Do... Não tem mais, né? Top plays is mine My neck Ladies and gentlemen Eu não sei imitá-lo Mas só sei que eu fiz uma mitagem sinistra com a malha mística Tanquei os dois Bati pra caramba com a malha mística Você tá doido O Loki tá sumido daqui Acho que o Loki não vai nem querer brincar mais, viu? Sentiu Vamos ver Vamos ver, Loki Nossa, errei skill É inadmissível ficar errando skills desse jeito Fugiu Ah, shit, bro Sacanagem Fugir desse jeito E o Rama vai fazendo kills e kills Nossa, tá 10-0 Pelo amor de Deus E vamos Vamos quebrar tudo Vamos Cadê o Loki pra brincar? Ele tava dando taunt pra caramba Acho que ele vai brincar mais não Depois de ter usado a ult dele pra fugir Covardemente Covardemente Vou nem ativar dois Vou ficar batendo aqui Vamos quebrar tudo Nossa, eu errei isso O vesgo Porra, Rimear Nossa, meu Deus Ah, os caras ainda deram surrender Bom, galera Cara, eu vou só ver os stats lá Mas Foi uma partida de certa forma easy, né? Vamos quebrar tudo Vamos 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 Tá aí, final de partida Ganhei algum favor ali Fiquei 2-0-0 Que isso? 2-0-0 Ah Os únicos kills que eu peguei Caraca, o Rama ficou 10-0 Tipo WTF E Fiquei ainda com 8k e 700 de dano Dei bastante dano até Dei 1k e 600 em estrutura Bom, tá aí Espero que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo vídeo E não façam esse tipo de coisa aqui, tá ligado? Um Agni de meditação Amigo Que isso? Que isso, cara? Qual que é a sua viagem? Muito louca A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Fui